Oi galera, boa tarde, todos acordados depois do almoço? Então tá bom, vocês vão ficar mais acordados agora porque aqui é matador. O cara que eu vou chamar é fundador da Noilabs, especialista em desenvolvimento de produtos e experiência do usuário. Desenvolveu mais de 70 produtos para mais de 40 empresas, desde startups até grandes multinacionais. Com vocês, Paulo Floriano. Valeu, Guilherme. E aí pessoal, tudo bem? Dando para ouvir tranquilo aí? Não? E agora? Posso berrar um pouco mais também. Bom, fui convidado para dar essa palestra sobre como fazer uma landing page matadora. E esse é o meu objetivo aqui, explicar para vocês quais são os componentes, ou seja, o que faz de uma landing page, uma landing page matadora, principalmente dentro do contexto de uma startup, tá? Eu vou mostrar algumas técnicas, conceitos e boas práticas para vocês. Um pouquinho sobre mim, então o Guilherme já falou, sou sócio da Noilabs. A gente é uma empresa de criação e desenvolvimento de produtos digitais, e a gente trabalha com investimento anjo também. que alguns projetos, algumas empresas para as quais eu já fiz algum tipo de projeto, só um pequeno jabá antes de começar. Então, o objetivo eu já falei. Mas, voltando para o começo. O que é especificamente uma landing page? Uma landing page, ela é uma página que foca em um objetivo único de conversão. Essa é a principal definição de landing page, tá? Normalmente, uma landing page, ela está desvinculada da navegação tradicional do site, ou da navegação normal de um site. Justamente porque ela tem que focar nesse objetivo específico de conversão, tá? Então, de maneira geral, a landing page é isso. E, vocês têm que ser amigos das landing pages. As landing pages têm que ser amigas de vocês, tá? Como é que a gente pode usar landing page dentro do contexto de uma startup? Basicamente, de dois jeitos. Se você já tem um produto rodando, a landing page vai te ajudar a obter mais downloads para o teu aplicativo, obter mais cadastros, mais signups, etc. Se a landing page estiver bem projetada. Se você não tiver um produto ainda, se você estiver só na etapa inicial, ou de prototipação, ou de ideação, a landing page, ela pode te ajudar a validar essa ideia antes mesmo de você começar a construir qualquer coisa. Então, não sei se você estava aqui de manhã, está vendo pelo YouTube, então, o palestrante estava falando de conceitos de prototipação, etc. Como é que você valida a ideia antes de construir o produto? Landing page é uma dessas técnicas também. De maneira geral, vocês têm que entender que landing page é um experimento. Então, ela vai te ajudar a validar algum tipo de hipótese. Landing page não é como uma página tradicional, que você vai deixar ela polidinha, e ela vai ficar lá, funcionando, até que você tire ela do ar, ou resolva mudar o layout. Landing page serve para vocês fazerem experimentos, testarem ideias, testarem hipóteses. Então, como um experimento, ela tem que ter controle. Então, você tem que ter um objetivo de conversão, só, para poder medir bem esse objetivo. E ela tem que ser focada em aprendizado. Então, você tem que testar, medir, aprender, iterar com os resultados que você teve. Existem algumas convenções, algumas regrinhas básicas para criar landing pages. Isso aí foi convencionado ao longo do tempo, a partir de estudos, enfim. E é o que eu vou mostrar para vocês. Obviamente, eu estou mostrando aqui para vocês as regras. Todas as regras têm exceção, e vocês têm que conhecer as regras para depois poder quebrá-las. É isso um pouco que eu vou mostrar também. Então, de maneira geral, uma boa landing page, ela tem esses seis elementos básicos aqui. Que é Unique Selling Proposition, Hero Shot, Coleta de Dados, Call to Action, Benefícios-Chave e Safety Net. Eu vou passar por cada um deles com vocês. Unique Selling Proposition ou USP. O que é isso? É a proposta de valor única do teu produto. Então, normalmente, é o headline que fica em letras garrafais, numa landing page, que vai comunicar para o usuário o que o produto faz, ou que problema o produto resolve. Geralmente, ele é a primeira coisa que as pessoas leem. Então, tem que ser curto, tem que ser conciso, tem que ser objetivo. Ela tem que satisfazer a curiosidade do usuário. Então, o usuário caiu na sua landing page por algum motivo. Porque ele acha que o teu produto vai resolver alguma necessidade que ele tem, algum problema que ele tem. Então, você tem que dar o que o usuário espera. E você não pode ter um USP muito longo. Porque isso acaba prejudicando o fluxo, vai prejudicar a tua conversão. Mas você pode quebrar em um sub-USP. Então, você tem um USP principal e um USP secundário. Dropbox é um bom exemplo de uso de USP. Então, ele trabalha com um USP único, super direto e conciso, mas que mostra exatamente o que o produto faz. Então, é suas coisas em qualquer lugar. Que é basicamente isso que o produto faz. Um outro USP, um pouco mais longo e quebrado em dois, é o do Mint. Não sei se vocês conhecem, o Mint é um gerenciador de finanças pessoais bem famoso nos Estados Unidos. Então, basicamente, ele fala o quê? Que é fácil para você entender o que está acontecendo com o seu dinheiro. E é exatamente isso que o produto faz. Então, ele conecta com a sua conta bancária. Conecta com a sua conta bancária e, a partir disso, ele te gera relatórios, te gera recomendações, etc. Então, nesses dois casos, os USPs, eles refletem exatamente o que o produto faz. Que tipo de problema eles resolvem. E aí, aqui, só para mostrar como a variação de um USP pode impactar a conversão. Então, aqui tem quatro variações do mesmo USP para o Hi-Rise, que é um CRM para pequenas empresas, da 37 Signals. E, basicamente, ele tem poucas variações no USP principal. Tem mais variações no USP secundário. Acho que está meio borrado, não dá para ver muito bem. Mas, a opção que converteu mais, a variação que converteu mais, converteu 30%, ela tem alguns aspectos interessantes para a gente poder analisar. Então, você fala que o trial é free, 30 dias, e ele fala que o sign-up não demora mais do que 60 segundos. Então, ele mostra claramente qual o benefício, o que você está oferecendo para o usuário. Então, usar essas palavras grátis, rápido, quanto tempo, mais ou menos, ele vai levar para se inscrever, etc. Isso faz uma diferença brutal no texto do USP. O segundo elemento é o Hero Shot. Hero Shot é, basicamente, aquela imagem ou aquele vídeo que fica do lado do USP, ou atrás do USP, ou embaixo, ou em cima. Basicamente, essa imagem, ela está ali para ajudar a reforçar a sua proposta de valor, a proposta de valor do seu produto. Então, ela não está ali só para bonito. Ela ajuda a criar empatia com o usuário, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais textuais. Então, você utiliza o vídeo ou a imagem para ajudar a reforçar a proposta de valor. E aí, tem essa pequena pesquisa aqui que mostra que vídeos podem aumentar em até 80%, a conversão de uma landing page. Tá? E aí, se vocês estão pensando na landing page de vocês, e vocês têm que escolher uma imagem, e a primeira opção de vocês é ir para banco de imagem gratuito, pode esquecer. Não dá certo. Banco de imagem gratuito. Muito dificilmente, vocês vão conseguir achar uma imagem que reflita exatamente a proposta de valor do teu produto no banco de imagens gratuitos. Você tem imagens que são super genéricas, que já foram usadas mais de mil vezes, provavelmente até pelo teu concorrente. Então, passem longe de banco de imagens gratuitos. Bom, mas se você não tem muita grana para comprar uma imagem que é cara, sei lá, tem imagem que custa até mil dólares, então como é que a gente pode fazer? Então, você pode usar imagens com o contexto de uso do produto, imagens ou vídeos com o contexto de uso, então você mesmo usando o produto, por exemplo. Se você não tiver grana, tempo ou conhecimento para produzir uma foto, para produzir um vídeo, você pode fazer um diagrama explicando o produto, um infográfico com algum número, ou comparativo, ou mesmo pegar um screenshot do teu produto e fazer algum highlight em algum ponto específico. Então, esse aqui é um bom exemplo que mostra como é que o HeroShot ajuda a reforçar a proposta de valor. Então, ele mostra exatamente o contexto de uso de um produto que talvez para muita gente possa não ficar tão claro como é que o Square funciona, onde você pluga, como é que você passa o cartão, etc. Então, ele mostra exatamente a parte física do produto, uma pessoa passando o cartão e a parte do aplicativo mesmo, do software. Então, esse é um excelente exemplo de HeroShot. Terceiro ponto, benefício-chave. Então, existe uma... muitas vezes a gente se engana, a gente confunde benefício-chave com funcionalidade. As duas coisas são completamente diferentes. Funcionalidade é o que o teu produto faz. Benefício, aquilo que o teu usuário ganha utilizando o teu produto ou aquela funcionalidade específica. Então, o que você tem que reforçar para o usuário? Não é como o teu produto é legal ou que funcionalidades avançadas ele tem, mas o que o usuário vai ganhar efetivamente utilizando o teu produto. Para o usuário, não importa que tipo de linguagem você usou ou que feature o produto tem. Importa como você vai resolver o problema que ele tem. normalmente você pode dividir os benefícios em 3 a 6 bullet points bem diretos, bem concisos também, usando ícones ou usando algum tipo de reforço visual. E aí, se você trabalhar no mercado de duas ou mais pontas, você pode segmentar os benefícios por público. Esse aqui é um bom exemplo. no GitHub, eles mostram exatamente o que o usuário ganha utilizando o produto. Então, não é exatamente como funciona o repositório, como funciona a parte de colaboração, etc. versionamentos. Então, ele mostra como você pode se beneficiar da colaboração, como é que ele estreita o trabalho entre os times, como é que ele alavanca a colaboração dentro da rede, etc. Que é isso que é o benefício do produto e não a funcionalidade especificamente. Quarto ponto. Solicitação de dados. Então, que é basicamente o formulário que vai estar junto com o teu call to action. Certo? Então, o formulário é exatamente o que vai te ajudar a configurar o teste de conversão. Então, o que você quer daquele usuário? Que tipo de informação? Ele pode ser usado tanto para captar leads quanto para você entender um pouco melhor para o teu público. Então, você pode pedir mais informações de localidade, perfil, etc. Só tem que cuidar muito cuidado com o número de campos que você escolhe. Se você começa a colocar muitos campos, provavelmente tua conversão vai cair. E aí, existem vários estudos mostrando que se você reduz um ou dois campos no teu formulário, a conversão aumenta drasticamente. esse aqui é um bom exemplo, o Tumblr. Basicamente, para se inscrever, eu tenho três campos. Tenho o e-mail, o password e o username. Então, nem preciso confirmar a minha senha, é isso que a gente faz muitas vezes. Então, digito o meu e-mail uma vez só, a senha uma vez só e pronto. E aí, junto com o call to action, é o que vai configurar o teu teste de conversão. Então, call to action, se você está falando de um objetivo de conversão específico, você não pode ter mais de um call to action na tua página, na tua landing page. Tem que ser um call to action só. E aí, um outro erro bastante comum, de não deixar claro o que você quer efetivamente da conversão do usuário. Então, o que você está pedindo para ele? Você está pedindo para ele se cadastrar no produto, você está pedindo para ele deixar o e-mail para ser notificado para um beta, para ele solicitar um convite, para ele compartilhar com alguém, enfim, o que você quer, qual é o objetivo de conversão. Isso tem que ficar bem claro para o usuário. Então, esse aqui é um exemplo de um projeto nosso, o WeGather. E aqui está bem claro o call to action. Então, cadastre-se com o Facebook ou cadastre-se usando o e-mail. Então, nesse caso, o nosso objetivo primário era obter cadastro. Então, está bem claro aqui. se eu não tiver um produto ainda e eu estiver coletando, quiser coletar e-mails ou coletar leads, eu posso deixar um campo de e-mail e o call to action está bem claro ali. Me notifique quando o produto estiver pronto. É isso que ele está falando. Então, esse é um negócio bem importante também. Agora, se o teu objetivo é mais conversão, é mais volume, seja de cadastro ou de coleta de leads, você pode usar algumas técnicas para melhorar esse processo. Uma delas é mostrar urgência. Então, por exemplo, aqui eu estou falando me notifique quando o beta estiver pronto ou quando o alpha estiver pronto. Aqui, aqui eu já estou falando o seguinte, solicite um convite e eu tenho 30 mil ou 3 mil convites. Então, ali no caso já tinham ido 2.993 convites. Isso dá um senso de urgência para o usuário. Mesmo que seja mentirinha, que esse seja o número arbitrário, 3 mil, isso vai criar um senso de urgência no usuário e vai falar, poxa, então deixa eu me cadastrar aqui porque eu não quero ficar fora da fila. Então, esse tipo de coisa pode funcionar também. E aí, o último ponto é o safety net. O safety net é o que vai te ajudar a mostrar que o teu produto tem algum tipo de credibilidade. Mesmo que você não tenha um produto no ar ainda, como é que você demonstra para o usuário que aquilo não é um esquema, que aquilo não é um golpe. Então, você pode usar testemunhos, testemunhos são bem legais para ajudar a mostrar credibilidade. Lista de clientes também. Onde você apareceu na mídia, se você apareceu por um acaso. E se você tiver algum tipo de presença em alguma rede, Facebook, Twitter, etc., mostrar o número de seguidores ou de fãs que você tem, também ajuda a dar credibilidade. Então, sei lá, mesmo o teu produto não tendo, nem existindo ainda, mas se você tiver uma fanpage que tenha, sei lá, 500 pessoas curtindo, faz sentido. Aquele usuário já vai bater o olho e vai saber que tem 500 pessoas que acreditam naquele produto ou pelo menos que aquele produto existe. Então, é um jeito de mostrar credibilidade. E aí, esse é um outro erro bem básico, de achar que depoimento é propaganda. Então, quando você pede um depoimento para alguém, tem que ser um depoimento real. Então, tentem não mexer no texto, tentem usar o texto real e pedir para o usuário não um depoimento sobre você ou sobre a sua empresa ou como você é legal, mas como aquele produto resolveu o problema daquele usuário. Então, é isso que vai fazer as pessoas clicarem ou se cadastrarem no teu produto. E não que a pessoa fale, nossa, eu conheço os caras, eles são super legais, são super gente boa, etc. Isso não é depoimento para landing page. tá? Então, esse aqui é um exemplo bem legal do Shopify. Então, os depoimentos, eles têm foto, eles têm nome, eles têm cargo, função da pessoa e eles têm onde as pessoas trabalham. Então, é um depoimento 100% transparente, assim, e se vocês conseguirem depoimentos desse tipo, vocês vão conseguir gerar bastante valor para a landing page de vocês. Agora, por favor, não façam isso, tá? Colocar futuros potenciais clientes, isso não rola. Isso aqui é um exemplo real, tá? Não é mentira. Enfim, não vou falar qual é o site, talvez algum de vocês saibam. mas, é, cuidado com isso, assim, futuros potenciais clientes, isso depõe contra o teu produto. Então, mostra que você não tem cliente o suficiente para você colocar alguma coisa ali e aí você coloca a tua ideia, a tua visão de possíveis clientes. Então, por favor, não façam isso, tá? Melhor não colocar nada. Bom, esses são os seis grandes elementos de uma boa landing page. Para construir, vocês têm uma, vocês têm à disposição uma série de ferramentas que ajudam a construir landing page sem vocês saberem escrever código. Sem saber escrever uma linha de código, vocês conseguem colocar uma landing page no ar. Então, tem três ferramentas aqui, existem várias outras, mas essas três, elas são específicas para a landing page. Óbvio, você pode ir lá e comprar um template em WordPress, etc., funciona também. Mas essas três aqui, elas te ajudam a criar a landing page no estilo drag and drop, então você vai arrastando a partir de templates, vai arrastando os elementos, etc., e elas já configuram teste AB também, você já consegue fazer o teste AB em cima dessa mesma plataforma. então essas são três ferramentas bem legais. Bom, fui lá no on-bounce, criei minha landing page, e agora, o que eu faço? As pessoas têm que saber que o meu produto existe, ou que a minha landing page existe, tem que atrair pessoas para poder fazer os meus experimentos, para poder fazer o meu teste de conversão. muito usualmente, a gente usa ou uma pequena verba para a campanha de AdWords, ou de Facebook Ads para direcionar o tráfego para a landing page, e aí a gente poder fazer as medições, de quanto você conseguiu converter, quanto custa para atrair um usuário, etc. É importante que cada campanha leve para uma landing page específica. Então, em cada campanha, você vai tratar um critério diferente, seja um objetivo de conversão diferente, seja uma localidade diferente, um perfil diferente, etc. E é importante que vocês tenham landing pages específicas para cada campanha. E eu vou mostrar um pouquinho. Por exemplo, o peixe urbano. Eles trabalham com uma estratégia de landing pages absurda. Então, eles têm, normalmente, centenas de landing pages no ar, e elas são baseadas em localização geográfica, micro localização geográfica, tipo bairro, tipo de serviço. Então, se eu estiver procurando rodízio de sushi, por exemplo, eu vou cair num anúncio que fala de promoção de rodízio de sushi, e esse anúncio vai me levar para uma landing page que traz um anúncio, traz uma oferta de rodízio de sushi. O conteúdo está específico, a imagem que eles usam no fundo está específica. Então, é um conteúdo totalmente formatado para aquele objetivo de conversão específico. Esse aqui é outro exemplo de um projeto nosso, que é a Pet Hub. A Pet Hub é como um Airbnb para animais. Então, você pode encontrar pessoas que cuidam do seu bichinho no fim de semana, férias, etc. Então, aqui a gente trabalhou, esse é um mercado de duas pontas. Então, a gente trabalhou com uma estratégia para o dono do animal e para o que a gente chama de anfitrião, que é a pessoa que hospeda. Então, para o dono do animal, a gente trabalhou com várias landing pages. Então, o dono de cachorro, dono de gato, sei lá, dono de coelho, etc. Mas as principais são cachorro e gato. Então, a gente trabalhou o conteúdo é específico para o dono de cachorro, a foto é específica, o call to action é específico, aqui a variação para gato. Então, a imagem de fundo é diferente, o conteúdo é diferente, etc. E, para o anfitrião também. Para o anfitrião é tudo diferente, o call to action inclusive é diferente. Então, eu não posso criar um anúncio que é para anfitrião, que eu quero angariar anfitriões e eu trazer o cara para uma landing page que tem uma barra de busca. O cara não quer fazer uma busca, eu tenho que fazer com que ele se cadastre ou que ele vire um anfitrião dentro do produto. Então, por isso que a gente tem que ter landing pages específicas para cada objetivo de conversão e para cada experimento que a gente faz no Google AdWords ou no Facebook Ads. Bom, então, construir minha landing page, conseguir trazer tráfego, agora é a hora de testar e fazer as medições. Uma das verificações ou um dos jeitos de mensurar mais legais que a gente tem são os testes AB. Então, para quem não conhece, o teste AB, basicamente, ele direciona metade do fluxo de tráfego para duas versões, para uma versão ou para outra versão. Então, 50% dos visitantes vão ver a versão A, e 50% vão ver a versão B e eu vejo qual é a versão que converteu mais, no fim das contas. O teste AB, ele tem que ser um experimento controlado. Então, para eu saber exatamente o que impactou a conversão, eu tenho que mudar só um elemento. Então, eu mudo uma cor de botão, eu mudo o posicionamento de botão, eu mudo a imagem que eu estou apresentando, etc. Aí, eu consigo saber que foi aquele elemento que eu mudei que impactou a conversão. Se eu mudo a página inteira, ou se eu mudo vários elementos, eu não tenho como associar a queda ou o aumento da conversão a um determinado elemento. Então, por isso que é teste AB, eu mudo um elemento só. Se vocês quiserem fazer testes incorporando várias mudanças, existe um outro tipo de teste que se chama teste multivariado. e aí você tem como associar um pouco mais cada mudança ao impacto na conversão. Então, esse é um exemplo bem clássico. Então, cor do botão. Como é que a cor do botão influencia na conversão? Tem um botão verde e um botão vermelho. Qual converteu mais? Nesse caso, o vermelho converteu 21% a mais. Esse aqui é só um exemplo. Então, mudou a cor do botão, converteu mais. mas se vocês pensarem um pouco mais a fundo, vocês vão conseguir fazer outros tipos de teste. Então, vão além da cor do botão. Esse site, ele vende templates para bootstrap. Então, eu compro um template, os templates custam o preço básico 7 dólares. Então, ao invés deles simplesmente testarem a variação da cor do botão ou do texto do botão, eles variaram a comunicação. Então, como é que eles comunicam o valor? Ou como é que eles comunicam o preço? Então, eles colocaram aqui, custa 7 dólares que equivale a 3 cafezinhos. Então, com isso aqui, eles tiveram aumento brutal no percentual de conversão. Então, como é que você pode ir um pouco além da cor do botão? Pensar em outras possibilidades. E aí, o contexto, ele sempre vai se sobrepor às regras. Então, eu coloquei várias boas práticas aqui, ou convenções, etc. Mas, tudo isso tem que ser verificado na prática, dentro do seu contexto, dentro do seu objetivo. Tá? Tem um exemplo aqui. Aqui eu tenho um teste AB que foi feito com duas landing pages. uma com o call to action em cima e outra com o call to action embaixo. E por incrível que pareça, a página que tem o call to action embaixo converteu 300% a mais do que a outra versão. Então, isso vai totalmente contra as convenções. Todo mundo fala, poxa, o call to action tem que estar em cima, tem que estar na primeira rolagem, tem que estar visível para o usuário, etc. Só que, nesse caso, qual era o contexto? Talvez o produto fosse tão difícil de entender que você precisa de mais informações para tomar a decisão. Então, não é simplesmente olhando o SP, olhando o Hero Shot que eu vou tomar a decisão de me inscrever ou não ou de comprar ou não. Então, ele precisa de mais argumentos, mais informações. Por isso que o call to action exibido ali embaixo, ele está contextualmente depois do cara já ter visto as informações que ele precisava para tomar a decisão. Então, por isso que essa versão converteu 300% mais. Então, por isso que é importante testar. Contexto é sempre mais importante do que a regra. E aí, para terminar, uma questão básica aqui para vocês. Dá para usar Landing Page como MVP? Dá, mas depende. Depende como você entende Landing Page ou como você entende o próprio MVP, na verdade. Então, o que é MVP? MVP é um jeito de você validar uma proposta de valor, certo? Certo? Então, se você entende o MVP como um processo para você chegar num estágio de aprendizagem validada e não de conversão especificamente, você pode usar uma Landing Page como MVP. O que que quer dizer isso na prática? Quer dizer que eu não quero só coletar e-mail, eu quero saber quem são as pessoas que efetivamente querem comprar o meu produto. E não só aquelas que querem saber quando o produto vai ser lançado ou que querem ou que estão interessadas no meu produto. Então, aqui eu tenho essa pirâmide de tipos de usuários ou como o usuário percebe o problema. Então, quem eu quero atingir como MVP? É o cara que está lá em cima. Então, é o cara que quer comprar. Ou seja, o problema é tão urgente para ele que ele está disposto a tirar a grana do bolso e comprar o meu produto. Se eu resolver bem esse problema que ele tem. Então, quando eu estou falando de MVP, eu estou mirando naquele cara lá no 5. Então, essa é a diferença entre você colocar uma landing page para coletar e-mails para o usuário ser avisado ou de você falar compra aqui o meu produto mesmo que o meu produto não esteja no ar. E aí, tem esse exemplo aqui do buffer buffer. Buffer é um plugin para gerenciamento de tweets, publicações em redes sociais de maneira geral. O que eles fizeram aqui? Que tipo de experimento? Então, eles criaram uma landing page super simples e ao invés deles colocarem coloque o seu e-mail seja notificado, eles colocaram um botão falso ali de veja planos veja planos e preços. Quando o usuário clicava em veja planos e preços, que é o cara que, diferentemente do cara que só quer ser avisado, ele tem um interesse real em comprar o produto, ele caía naquela tela ali de baixo. Então, poxa, você pegou a gente desprevenido, a gente não está com o produto no ar ainda. Agora sim, seja notificado quando o meu produto estiver no ar. Entendeu a diferença? Então, a atitude é diferente de um cara que só quer ser notificado ou de um cara que efetivamente clica no botão comprar. Aí, depois eles fizeram ainda um outro experimento com a mesma primeira página, só que no meio eles colocaram efetivamente uma página de preços e planos. Então, quando o cara clicava em algum dos planos, aí sim eles exibiam aquela terceira página. Você pegou a gente desprevenido, deixa o seu e-mail aqui que a gente volta. Então, na primeira, eles pegaram eles testaram quantas pessoas estavam realmente dispostas a comprar o produto. E aqui, elas testaram quantas pessoas estavam dispostas a pagar efetivamente por esse produto. Então, essa é a diferença entre você testar, de você botar uma landing page no ar só para coletar e-mail. Então, poxa, consegui, coloquei uma landing page, coloquei mil reais de AdWords ou 500 reais de AdWords e consegui mil cadastros ou mil e-mails. O que que isso significa na prática para vocês? Vocês conseguiram aprender alguma coisa com isso, com essa coleta de e-mails? Vocês conseguiram entender dentro dessas mil pessoas que deixaram o lead ali para vocês, quantas delas efetivamente usariam o seu produto? Na prática, não. Tem outro teste que fala que se você tem um formulário de coleta de lead, se você mandar um e-mail para as pessoas, o retorno que você tiver vai ser efetivamente o número de pessoas que têm interesse em ter o teu produto. E normalmente o retorno é super baixo. Então, esse tipo de teste aqui, ele é bem legal para ajudar a validar a proposta de valor de um produto mesmo. e esse é o uso de landing page como MVP. É isso, gente. Valeu. Obrigado. A gente terminou cedo. Se alguém tiver alguma pergunta... em alguns pontos você falou que, por exemplo, a questão do vídeo, em alguns outros lugares você disse que existem pesquisas falando sobre quais são as melhores práticas e tal. Você poderia indicar algum lugar onde nós pudéssemos verificar esse tipo de pesquisa, alguma coisa assim? Por exemplo, ali no slide que tem a pesquisa sobre o vídeo, embaixo tem a fonte, tá? Se vocês entrarem aqui no nosso slide share, eu vou subir ainda hoje a apresentação logo mais e aí você vai poder pegar todas as referências ali. Oi, eu sou a Elisa, desculpa a pergunta muito fundamental. Eu tinha impressão antes, eu não sou da área de web design nem nada dessas coisas, sou farmacêutica, eu tinha impressão que a landing page era, por exemplo, você vai começar um negócio que você quer chamar atenção para a página, mas eu estou vendo que é bem diferente. Então, quando você resolve fazer uma landing page, por exemplo, você faz só por um anúncio e você tem a sua página normal do produto ou a sua página da empresa ou você sempre tem uma landing page e você clica nela e você vai ser direcionado a um site, por exemplo. São coisas diferentes? Essa é a minha pergunta. Não sei se você estava aqui no início, eu falei que a landing page pode ser usada com dois objetivos. Se você já tem um produto pronto, o teu foco tem que ser volume mesmo, que é cadastro, número de downloads, etc. O que a gente mostrou aqui no final é como usar a landing page para fazer um experimento se você ainda não tem um produto no ar. Então, a landing page serve para os dois objetivos. Não, não é a mesma coisa. A landing page é a página de entrada, Então, você vai medir um objetivo de conversão, por exemplo. Se você tem um app ou uma aplicação web, você não precisa ter uma landing page só. Você pode ter infinitas landing pages. Então, nesse sentido, ela é dissociada da navegação tradicional do site. Paulo, sobre a estratégia que você sugeriu de urgência, utilizar a questão da urgência para poder ter conversão. Isso não poderia gerar uma certa desconfiança do usuário, potencial usuário ou cliente que estiver acessando aquela página e, de repente, ele volta na landing page e vê que aquele número não alterou, por exemplo. Existiria uma outra forma de utilizar essa estratégia de urgência além dessa que você citou como exemplo? O contador tem que funcionar, senão você não tem credibilidade. Quando eu falei que é uma mentirinha, que assim, você não necessariamente você tem condições de atender só 3 mil usuários naquele caso. Poderia atender 10 mil, se eu quisesse, mas eu limitei para gerar esse senso de urgência. Na verdade, mas assim, você tem que cuidar o quanto você mente para as pessoas. Oi, eu gostei muito dessa ideia de usar a landing page para fazer o teste AB e para fazer experimentos com o teu público-alvo do tipo precificação, ver qual é clicado mais. Eu queria saber mais especificamente se você tem uma ferramenta para fazer isso ou é programação mais AdWords e Analytics? O teste AB? Isso. Aquelas 3 ferramentas que eu mostrei, tanto o Unbounce quanto o Kickoff Labs e a... ou eu esqueci, landing, elas te ajudam a configurar o teste AB. Se você não utilizar nenhuma dessas ferramentas, você consegue fazer o teste AB pelo Google Analytics mesmo. Tá, e para fazer um teste de 3 links, por exemplo, com precificação, eu consigo fazer também? Um teste como? Um teste, por exemplo, de precificação. Você coloca 3 preços e vê qual é o mais clicado ali, qual que é mais interessante por conjunto de features no seu produto. Você consegue fazer também ou seria um negócio mais específico? Assim, dá para fazer. Um teste AB, teoricamente, você pode mudar qualquer elemento da página. Agora, entra numa questão mais ética até, assim, de... Por que eu exibo um preço para um tipo de pessoa, para uma pessoa e outro preço para outra? No caso do Buffer, eles testaram um valor só, independente do tipo de usuário. Eles só queriam testar mais ou menos quanto... em qual plano as pessoas clicavam. Então, se você colocar essas faixas, então, tem um plano básico, plano premium, plano gold, por exemplo, você consegue ter essa noção de variação. Qual é o valor que teve mais adesão sem precisar fazer teste AB e colocar valores diferentes para a mesma coisa? Boa tarde. O ponto certeiro do meu site, no caso, é o cadastro ou os produtos que o cliente acessa tem que ter um cadastro. Só que os campos são inúmeros, são obrigatórios por toda uma regra de auditoria e uma série de regras. Nesse caso, como eu posso fazer uma landing page com um número reduzido de campos? O que eu posso fazer antes dele chegar no cadastro? Você pode falar qual é o tipo de produto? Eu sou do Sebrae, no caso. Então, é um cadastro grande, é um criterioso, porque são empresas. Olha, o que eu posso te falar é para você reduzir os campos. Acho que não tem muito segredo. Ou, pelo menos, que você coloque isso em etapas. Então, o que é essencial para você ter o primeiro contato com o usuário? Então, ele não precisa necessariamente preencher um formulário muito extenso para você iniciar o contato com ele. E aí, você pode ir fazendo follow-up para melhorar ou para aumentar o número de informações que você tem de cada usuário. Normalmente, é assim que você faz. Você pode fazer um... Você coloca um formulário básico na landing page e aí você... Ele vai te dar um e-mail e você manda um outro formulário para ele ou você pede para ele retornar ao site e completar o perfil, esse tipo de coisa. Não sei, não tem muito jeito. Então, assim... Olá, boa tarde. Meu nome é Paulo, também, né? E eu queria saber a respeito dos depoimentos. Nós vimos que é interessante adicionar mais informações a respeito da pessoa que está prestando aquele depoimento. Por exemplo, até você citou foto, local de trabalho, etc. Mas todas as pessoas que acessam a landing page, elas vão estar esperando, na minha visão, encontrar depoimentos que falam bem acerca daquele produto. Você acredita que depoimentos disponibilizados em vídeo podem ser um tiro no pé em questão de distração do usuário para que ele migre para uma ferramenta do YouTube ou Vimeo e acabe evadindo da landing page? Ou isso pode gerar mais engajamento nesse usuário e aumentar a conversão? Eu acho que o vídeo, ele ajuda você a criar empatia, né? Então, você está... É diferente um texto, um depoimento textual e um depoimento em vídeo. Você sente um pouco da emoção do cara, de... E você consegue entender como efetivamente o produto conseguiu resolver aquele problema. Então, não sei, acho legal. Você tem maneiras de bloquear, né? O acesso para o YouTube ou coloca num servidor interno. Tem outras ferramentas que não dependem do YouTube para você subir o vídeo. Enfim, aí tem outros jeitos de contornar. Boa tarde, Paula. Boa tarde. Minha pergunta é se existe mais testes além do AB, se são muitos ou existe apenas um grupo básico que já resolve 80% das questões? O teste AB resolve boa parte do que você quer. Até porque ele é um teste que dura menos tempo. Eu não falei muito sobre o tempo que você tem que rodar um teste. mas para você ter uma amostra significativa vai depender do número de acessos que você tem na landing page, vai depender do número de cadastros que você tem ou do número de conversões que você tem efetivamente, enfim. Então, o quanto o teste vai rodar vai depender de uma série de outros fatores também. Mas você tem, por exemplo, você pode fazer um teste longitudinal. Eu coloco uma landing page num, sei lá, deixo ela rodando durante um mês ou dois meses depois eu coloco outra landing page e aí eu vou medindo longitudinalmente num espaço um pouco maior de tempo como é que o usuário se comportou em cada variação. Eu falei do teste multivariado também que você muda vários elementos dentro da mesma página. Tem uma outra ferramenta que é bem legal que é ferramentas que medem que fazem mapa de calor. Então, elas a partir do movimento do mouse ou dos cliques, etc. Elas te mostram como o usuário se comportou dentro daquela página. Então, onde você tem, em qual elemento você teve mais cliques, em qual área do site, em qual parte da rolagem o usuário se concentrou mais, etc. Então, esse mapa de calor é um jeito legal também de medir. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. A minha dúvida ficou com relação ao seguinte. Você tem aquelas seis características de uma landing page, certo? Obviamente, você não usa seis de uma vez. Eu queria saber, sim, se existe uma metodologia para facilitar a escolha. Ah, por exemplo, o meu tipo de negócio, essa característica, ela vai ter um resultado talvez melhor? A minha pergunta é mesmo na questão da metodologia de escolha dessas características. Na verdade, esses seis elementos, eles servem para qualquer landing page. Essa é a estrutura básica de uma landing page. Uma boa landing page, ela tem esses seis elementos. Pode acontecer de você não ter, por exemplo, nenhum depoimento. E aí, o safety net, você não vai ter. Mas, de maneira geral, você tem que sempre buscar colocar todos esses elementos. Então, o SP é importante, o hero shot é importante, os benefícios são importantes. E o call to action é essencial. Então, eu diria que não dá para cortar muita coisa desses elementos. Fechou? Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado.